Bem, pessoal, tudo bem? Hoje trago para vocês aqui algumas questões referentes ao ETE-PR integrado, questões de matemática, onde poderão ajudar vocês aqui a interpretar as questões e conseguir atingir o alto que vocês estão querendo, é conseguir entrar dentro de uma escola técnica. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visões MT, e estou aqui mais uma vez para ajudar vocês a estudar bem na prova do ETE. Fique até o final, tá? Que vocês vão ver muitas dicas aqui importantes que poderão ser aplicadas na prova do ETE, e vocês estarão muito bem e conseguirão passar, tá? A meta de vocês hoje, como a gente vem conversando várias vezes, é conseguir atingir o maior número de questões acertadas na prova do ETE, tá? O máximo que a gente pode atingir é acima de 13, 14 questões aí que a gente pode fazer para vocês conseguirem passar, beleza? E eu estou aqui para ajudar vocês. Então vamos para o vídeo. Primeira questão. Maria Luísa, ela comprou um vestido à vista para ganhar um desconto de 5% no valor original dele. Se o vestido custa R$ 60,00, quanto Maria pagou? Então veja só. Ela teve que comprar à vista para ter um desconto de 5%. O vestido, ele é R$ 60,00. Certo? O desconto é de 5%. Então vamos lá. Vou fazer o seguinte. Vou multiplicar por 5 e dividir por 100. Vou cortar logo um zero aqui para facilitar meu cálculo. Não é isso? Então vai ficar 5 vezes 6, vai dar 30. E ainda sobrou 10 embaixo. Vou cortar o zero aqui. Vai sobrar para mim quem? 3. Só que o valor do objeto era R$ 60,00. Não é isso? Estou adiantando aqui já. R$ 60,00. Se eu tirar esses R$ 3,00 de desconto, o valor do objeto agora vai passar a ser R$ 57,00. Certo? É o valor do tratamento do objeto. Então toda vez que eu pegar uma questão assim, pegue o valor total que você tem, certo? Multiplique pela porcentagem que ele deu a você e divida por 100. Pode cortar zero se quiser, então pode fazer 60 vezes 5. Se eu pegar o 60 e multiplicar por 5, vai dar 300. Se eu dividir esse valor por 100, que é a porcentagem, vai sobrar 3 do mesmo jeito. E aí eu vou subtrair o meu total. Que vai dar um total de quanto? 57. 60 menos 3 vai dar 57. Beleza? Se você gostou aí, está colhendo um likezinho aí para estar ajudando o canal a cada vez mais melhorar e conseguir trazer novos dados para vocês aí do dia a dia. Vamos lá. Próxima questão. Precisamos fazer a partilha, uma questão de porcentagem, daquela questão lá, tá? Vamos passar a questão aqui. É uma questão de divisão proporcional. A parte de razão e proporção, tá? Precisamos fazer a partilha de R$ 140,00 em partes diretamente proporcionais. Ele colocou bem claro aqui. A idade é de Helena, Antônio e João. Pessoal, está um som de fundo aí, mas não sou eu que não, tá? É um som do vizinho aqui de lado aqui. Mas eu acho que dá para vocês ouvirem bem aí. O valor a ser dividido vai ser 2, 4 e 8. Beleza? Não tenho que fazer essa questão não, tá? Se eu pegar o R$ 140,00, vamos colocar aqui de lado e vamos trabalhar só com as numerações que estão aqui. O 2, o 4 e o 8. Somando 2 mais 4 mais 8, eu tenho um total de 14. Certo? 14. Então, vamos fazer o quê? Vou dividir esse valor pelo total lá, dos 14. Soma tudo. O resultado que deu, você vai dividir o total pelo 14. 14 por 14 vai dar 1. 1 vezes 14, 14. Para 14 dá 0. Desce o 0 para cá e bota o 0 para cá. Pronto. 10 vezes 14 é 140. Todo mundo sabe disso. Então, a resposta aqui é isso. Mas não é essa a resposta. O que eu vou fazer agora? Helena é o primeiro, que é 2. Antônio é o segundo, que é 4. E João é o terceiro, que é 8. E agora, o que eu vou fazer? 2, 4 e 8. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por esse 10 aqui, que eu achei. Quando eu dividi o 140 pela soma dos 3 aqui. Então, vai ficar 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. 2 vezes 10 vai dar 20. 4 vezes 10 vai dar 40. E 8 vezes 10 vai dar 80. Aí, você vai fazer o quê? Soma para ver se está certo. Somou. Aqui não pode passar de quanto? 120, que é o valor. 140, no caso, né? 140, foi bom. 140. Que, no caso, seria 100 com 40. Não pode ultrapassar. Então, tem que ser o mesmo valor que está na questão. Nem pode ser mais, nem pode ser menos. Recapitulando. Soma tudo. Esse valor divide pela soma dos 3. O resultado que deu, você vai multiplicar pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro. E só. No final, tira a prova real, pois bateu e acabou a questão. Beleza? Se você já está gostando dessa dica aí, dessa aulazinha aqui. Se inscreve no canal aí, tá? Para estar seguindo o professor. E estar recebendo notificação de novos vídeos aí que serão lançados aí no canal para vocês. Vamos para a próxima questão. Uma questãozinha de expressões numéricas, tá? O ETE trabalha muito com as expressões numéricas. Mas, é questão básica que a gente pode trabalhar é a equação do primeiro grau. Tá? A equaçãozinha do primeiro grauzinho aqui. A gente pode trabalhar assim. Essa equação do primeiro grau, a gente vai colocar o 23X menos, né? Ele colocou ali o menos aqui em cima, ó. Menos 16 igual a 14 menos 17X. Desculpa aí essa expusinada pela música aí, tá, pessoal? Mas, infelizmente, isso não é o que eu vou fazer hoje. Vamos lá. Letra de um lado e número do outro. 23X. Aqui é 17 negativo. Passa para lá, ó. Mais 17X. O 14, ele fica. Quem vai para lá é o 16. Só que ele é menos. Passa para lá. Mais. Lembrando que quando eu mudo de lado, eu mudo de sinal. Somando aqui, vai dar exatamente 27 com 7. 23 com 7 dá 30. Com 10, 40. 40X. 14 com 16 vai dar 30. Meu X vai ser 30 dividido por 40. Nesse caso aqui, eu vou cortar o zero para facilitar para mim. Minha resposta vai ser exatamente 3,4. Aqui na questão, ela fala bem claro. Resolva as equações indicando dentro das alternativas. Tinha alternativa aqui. Só que eu tirei. E agora eu estou fazendo a questão, mostrando lá 3,4. Cuidado lá na questão. Tinha menos 3,4. E tinha também 3,4 como resposta também. Para confundir. Um vacilo aqui, você marcaria a resposta errada. Então tenha atenção. Tenha cuidado na hora de resolver esse tipo de questões. Letra de um lado para o número do outro. Se mudar de lado, muda de sinal. Beleza? Para você não estar errando na prova de vocês. Se você gostou aí, deixa o dedo no likezinho aí. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com o maior número de pessoas que puder ajudar a mim e aquelas pessoas que estão precisando. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.